Nós vamos falar com a Lúcia Pimentel. O Cipimentel hoje está responsável, está fazendo, ajudando aqui na parte, também com o assessor da clarindete. E também confecciona a indumentária. E a gente vai conversar com a Lúcia, pediu o Marcia até que acenda a iluminação para ficar melhor. Lúcia, como está hoje? Como você está vendo esse dia de hoje, você que conviveu com tia, que esteve sempre ao lado dela, como você está vendo hoje o amanhecer e qual é a relação que você estabelece entre o amanhecer de sete anos atrás ou mais e o amanhecer desses sete anos para cá? Olha, o que eu pude, salve Deus, o que eu pude perceber hoje, especialmente hoje, não sei porquê, é uma presença muito forte da nossa mãe através de cada um que aqui chega. Teve momentos hoje que eu não consegui me controlar. Era como se ela chegasse em cada um daqueles que entram, ela dizendo para cada um, filho, eu estou aqui, sou tua mãe. Muitos, eu achei engraçado porque teve pessoas que não conheceram ela e aconteceu também com pessoas que não conheceram ela. assim, a chegada dessas pessoas marcou a presença dela. Para mim foi muito grandioso, mestres, e digo para vocês, de todo o coração, do fundo da minha alma, tudo o que eu der nessa doutrina é pouco em relação ao que eu já recebi, principalmente hoje. Hoje, os Quinto Iures, os Ajanãs, é um poder infinito. Hoje, eu pude comprovar isso, eu já sabia, mas hoje eu senti isso. E não quero perder nenhum de vocês de vista. Vocês, é a coisa mais linda que Deus deixou neste universo físico, os Quinto Iures. E os Doutrinador, como ela sempre disse, é o farol dessa doutrina. É um farol muito forte dessa doutrina, o doutrinador. De todo o coração, eu quero agradecer a vocês por estar aqui somando com a gente esse dia que há sete anos atrás foi muito doído para a gente. Eu mesma, eu me descontrolei, eu não acostumava, longe dela, principalmente, a presença física dela. Porque eu sempre senti que ela foi minha mãe de verdade. Ela foi minha mãe, ela é minha mãe, minha amiga, meu irmão. Tudo de bom que eu tive na minha vida, foi ela, meus filhos, meu marido, que foi, meus filhos, foi ela quem me deu. E nesse dia de hoje, peça a Deus, e o nosso grandioso paiseta branca. E os bônus horas, se eu tiver dos meus trabalhos, eu coloco nas mãos dela. Que ela distribua em benefício dos meus irmãos, que não estão conseguindo caminhar, que não estão conseguindo continuar, essa linda obra, que é esta doutrina do amanhecer. Que eles possam, cada um, sentir esta grandeza que eu sinto. Eu estou chorando, não é de tristeza, é de emoção. Eu estou muito emocionada hoje, por tudo que eu já recebi, e pelos grandes fenômenos que eu pude observar, principalmente através dos Ajanãs. Eu afirmo, eu sou ninfa Ajanã, mas eu acredito que eu ainda não estou nem assim ao começo do rastro de vocês. Mas espero um dia em Deus eu poder alcançar esta grandeza que é todos vocês, mestres, mestres, mestres luas, os quintureis, que vocês tenham muito amor no coração de vocês, como vocês sempre teve, e some muito com vossos irmãos, porque vocês têm muito para dar, vocês é o poder infinito. É como que se através de vocês, a nossa mãe marcasse a presença dela. A energia, a força dela, o amor, a luz, a paz, a alegria, a libertação, são todos vocês. Boa sorte, mestres. Salve Deus.